Presidente, obrigada mais uma vez por nos receber aqui no Palácio do Planalto, mais uma entrevista com o senhor, e eu queria começar perguntando sobre Dona Lindu. Na verdade... Ah, já chegou falando da mãe, Mariana. O senhor fala sempre que Dona Lindu ensinou que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, o senhor aprendeu isso desde pequeno. E a gente vê aí os economistas dizendo que... Ou vai fazer o paralelo do arrecadamento de um país com a economia de uma família pequena? A gente mantém o arcabouço... Ah, estava demorando. A gente precisa cortar entre 15 e 20 bi, que é mais ou menos o cálculo que eles fazem. Vai matar os bi? Brincadeira. Eu lhe pergunto, o senhor está disposto a contingenciar esse valor para poder manter a credibilidade do arcabouço e do ministro Fernando Haddad também? Não, veja, primeiro eu tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar. Maravilhoso! Você sabe que eu tenho uma divergência histórica e uma divergência de conceito com o pessoal do mercado. É que nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto. Eu estava em uma entrevista coletiva com jornalistas e eu perguntei para os jornalistas, quando o empresário de vocês dá um aumento para vocês de salário, é gasto ou investimento? Achei exagerada a montagenzinha no final, mas bom... Se você está gostando do vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada! Sim, temos aí uma agente do mercado fantasiada de jornalista, e aí ela vem com o clássico paralelo entre a economia de um país e a economia de uma família de classe média baixa. Bom, não sei a família de vocês, mas a minha não tem um banco central aqui que pode imprimir dinheiro. Também não estou defendendo a impressão desregulada de dinheiro que pode causar inflação e tudo mais, mas bom, tem que investir no país. A gente mal tem indústria, após lavar jato, a gente mal teve indústria. Então, para a gente se desenvolver, a gente precisa de indústria, entre outras coisas. Cara, tá, é belíssimo o Lula falar isso, mas chegou a Haddad canetando tudo mesmo. Canetando não, tesourando, né? Tesourando. E aí, cara, essa entrevista aí está rendendo uma certa polêmica. Essa jornalista aí, a Renata Varandas, que entrevistou o presidente Luiz Inácio, foi para a Record TV, foi ontem, terça-feira, dia 16. Ela é sócia de uma consultoria que presta serviços a investidores e que teria antecipado ao mercado financeiro trechos descontextualizados da entrevista. Olha só, então ela já quebra com o mito ali da jornalista imparcial, né? Tudo bem, nenhum jornalista imparcial, todo mundo tem seu viés. O importante é saber reconhecer o seu viés. Foda é querer pagar ali de isentona, falar de dona lindu, de economia familiar, quando, na verdade, ela está claramente defendendo os interesses do mercado, que é para que ela presta serviço, inclusive, no final da manhã de hoje, né? A informação de que o Lula havia afirmado na entrevista que, abre aspas, ainda precisava ser convencido sobre a necessidade de cortes de gastos, fecha aspas, já estava circulando entre os especuladores do mercado financeiro, sendo que a Record TV só começou a divulgar trechos da entrevista no início da tarde e a íntegra foi veiculada na parte da noite. Já trazia trecho da entrevista de Lula sobre a meta fiscal, gerando especulações que chegaram a supostamente influenciar de forma momentânea na cotação do dólar. É a velha história de sempre, né? Informe divulgado pela corretora BCG, um texto atribuído à Capital Advice, antes dos primeiros trechos da entrevista serem veiculados pela Record, diz o seguinte, abre aspas, em entrevista à Record, que será veiculada hoje ao longo do dia, o presidente Lula disse que é preciso convencê-lo de que será mesmo preciso cortar entre 15 e 20 bilhões de dólares no relatório de 22 de julho. Disse ainda que, se precisar modificar a meta, ele não se opõe. Renata Varandas, responsável por conduzir a entrevista com Lula, é sócia da Capital Advice e a suspeita é que ela tenha antecipado informações sobre a entrevista ao mercado financeiro antes mesmo da divulgação da Record. Em nota, a emissora informou que não sabia da ligação de sua repórter com o mercado financeiro e que vai apurar os fatos para tomar medidas cabíveis. A Record esclarece que soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice somente após a divulgação do release pela agência. A emissora deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes. Medidas cabíveis serão tomadas com a apuração dos fatos, diz o comunicado da emissora, que, de certa forma, ali repudiou o que a jornalista fez. Renata Varandas não havia se pronunciado sobre a suposta antecipação de trechos até o momento e eu acho que ainda não. Daqui a pouco, ali no final da live, eu dou uma olhada para ver se ela falou alguma coisa. O ministro Haddad disse que trechos antecipados estavam descontextualizados. O ministro da Fazenda disse que os trechos das falas foram antecipados ao mercado financeiro para gerar especulação. Em um dos trechos em questão, Lula disse que você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Abre aspas. Esse país é muito grande, esse país é muito poderoso. O que é pequena é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores. Em conversa com jornalistas na porta do Ministério da Fazenda, na tarde de terça-feira, Fernando Haddad disse que a frase foi descontextualizada e que Lula referia-se à margem de tolerância estabelecida pelo arca bolsofical para a meta de resultado primário com 0,25 ponto percentual do PIB para cima ou para baixo. Abre aspas. Ele falou que pode ser menos 0,1% do PIB, que pode ser 0%, que pode ser 0,1%, entendeu? Isso está, inclusive, dentro da banda do arca bolso fiscal. Além disso, o Ministério da Fazenda, logo em sequência, divulgou um trecho da fala de Lula Record em que o presidente se compromete com o cumprimento do arca bolso fiscal. Vamos fazer o que for necessário para cumprir o arca bolso fiscal. Eu dizia na campanha que íamos criar um país com estabilidade política, jurídica, fiscal, econômica e social. Essa responsabilidade, esse compromisso, posso dizer para você como se estivesse dizendo para um filho meu, para minha mulher, responsabilidade fiscal, eu não aprendi na faculdade, eu trago do berço, disse o presidente Lula. Bom, um breve comentário meu sobre isso aí é que se a gente entra nesse debate de que o governo tem que ter responsabilidade fiscal, pouco se fudendo para responsabilidade social, que é o que, de certa forma, vai refletir na economia como um todo, a gente já perdeu, irmão, a gente já perdeu, porque a gente está dentro do debate neoliberal. Enquanto a gente ficar falando em cortes de gastos e cumprir o teto é mais importante do que qualquer coisa, a gente só está agradando a especulação, porque eles vivem da dívida do Brasil, onde tem bilhões e bilhões estocados, e esse dinheiro está ali parado, voltando através de um rentismo nojento para quem já tem tudo nesse Brasil. Então, é isso, a Record ali botou uma Paulo Gueda para entrevistar o Lula e agora ficou indignado, que disse que não sabia que ela era do mercado.